Olá, tudo bem? Meu nome é Graziella, eu sou arquiteta e no vídeo de hoje tu vai me acompanhar durante o processo de composição de uma fachada de uma casa. Antes de começar a te mostrar todo esse processo, eu preciso te esclarecer que o processo é bem mais longo, muito mais longo, por exemplo, todo esse processo aqui somando todas as horas de trabalho deu praticamente três horas, em que eu resumi a dez minutos de vídeo, que é pra no vídeo não ficar tão comprido, né? Tá vendo essa fachada que ela tem três janelas diferentes e elas estão numa disposição muito estranha, não é mesmo? Pois é, essa fachada é simplesmente o reflexo do que a gente tinha desenhado em planta baixa, por isso que a gente sempre tem que ir ajustando a fachada e a planta baixa ao mesmo tempo, ou seja, a gente define a planta baixa com a disposição dos espaços conforme a gente quer e depois a gente vai ver o que aconteceu lá na fachada. Vamos deixar a fachada do jeito que apareceu? Nem pensar, por isso que agora a gente vai trabalhar na composição dessas janelas, pra ficar uma uma composição mais harmônica. Essa janela que eu acabei de mudar é a janela que fica ali no closet, então ela fica num espaço entre dois armários, então ela tem uma largura máxima que eu posso utilizar, que pode ter janela ali. E foi um pedido do cliente de que essa janela tivesse uma bandeira fixa na parte de baixo, então por isso que ela parece uma janela muito alta, mas na verdade ela é duas partes, ela tem uma parte fixa embaixo, que é a bandeira, e depois ela tem uma parte de folha de maxiário, ponto. Esta janela eu não tenho que mudar porque na planta baixa ela é o único espaço que ela pode ocupar ali dentro do closet. Ou seja, na composição da fachada, aquela janela ali é que vai comandar a composição das outras, certo? A primeira ideia de composição de fachada que eu tive foi a de criar duas janelas iguais, uma no pavimento superior, que é a janela do closet, e a outra, que é a janela da sala no pavimento inferior, fazer as duas iguais, e criar uma diferenciação no revestimento da parede, para criar como se fosse um quadro emoldurado. Agora a gente vai dar uma olhadinha nessa ideia, como é que ela ficou. Bom, ali está, eu criei a ideia dessa moldura com as duas janelas, mas eu estou olhando aqui porque eu estou olhando a fachada. Mas eu achei que ficou parecendo o seguinte, que um lado, o lado direito, está super organizadinho, está tudo harmônico, mas o lado esquerdo está bagunçado, então parece que foram duas pessoas diferentes que fizeram a fachada. Então o que eu vou fazer? Ah, e outra questão, a sala, ela ficou só com uma janela compridinha, alta na verdade, né? Ela ficou com uma janela muito pequena, com uma ventilação muito pequena. Então eu vou, o que eu vou fazer? Na sala, em vez de ter uma janela só, eu vou criar duas janelas, tá? E aquela ali em cima que está maior do dormitório, eu vou unificar, vou aproximar da janela do closet, para criar um elemento único, usando essa ideia do quadro, da moldura, usando essa ideia aí. Então o que eu vou fazer? Quatro janelas iguais e vamos ver como é que isso vai ficar na fachada. E aí E aí Outra alteração que eu vou fazer nessa fachada é em relação a esse telhado que tem ali. A princípio estava decidido que seria uma telha fibra e cimento, que a gente pintaria, mas eu acho que vai ficar mais interessante colocar um telhado de barro na fachada. Uma observação, se fosse por mim, eu faria tudo ali, toda aquela parte, eu faria como se fosse um terraço, uma laje impermeabilizada e um terraço. Mas o cliente fez uma exigência de que fosse aquela parte, aquela área ali, tivesse uma cobertura com o caimento para frente, porque ele gostaria desse telhado aparente, certo? Então por isso é que realmente ele é para ficar aparecendo, né, essa ideia, essa é uma diretriz do projeto. Então eu vou usar uma telha de barro. Então eu vou usar uma telha de barro. e aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Eu espero que tu tenha gostado do vídeo, se tu gostou deixa um joinha aqui embaixo, te inscreve no canal e um abração, até a próxima!